E vem cá, Ximei, conta uma coisa, teve um caso que a Ivete Sangalo foi dar um beijo no Feter e parece que se atrapalhou e quase beijou ele na boca, como é que foi essa história? Foi meio o contrário, né? Ah, ele que se atrapalhou, foi o contrário. Se dá uma moral com o Feter. Tu sabe que a gente fazia aquela transmissão ao vivo. Ele que se atrapalhou, é assim, ficou na hora mesmo. É, mas foi um mal entendido, tadinho, eu fiquei com pena dele, mas não tem como a gente não pegar no pé e não se aproveitar da situação, né? Não deu briga nem, mas tu achou que foi isso. Não, porque eu conheço ele, eu entendi o que aconteceu, mas eu embarquei na história dos outros e tirei onda da cara dele junto, entendeu? Mas eu sabia o que tinha acontecido. A gente ancorava ali a transmissão do Planeta Atlântida, nos intervalos sempre tinha um que saía ali do estúdio pra ir entrevistar o artista. Quando a Ivete Sangalo saiu do palco, o Alexandre tava lá esperando ela, pra felicitar ela em nome da rádio, em nome do evento e tudo mais. E quando ele foi cumprimentar ela dando um beijo na bochecha, ela se virou pra falar com ele. Então, o que seria um beijo na bochecha virou o quê? Um selinho. Silvia Helena, tu tá prestando bem atenção que essas coisas acontecem. E a pessoa tem que ser tolerante e entender que foi um erro de geometria, de gravidade. Mas Silvia Helena não é sempre, às vezes não acontece. Não, pode ser. Isso aí não é sempre, às vezes é escolha, né? Mas ali eu vi que não foi. É. Ali eu tive que ir. Que bacana. Entendeu? Mas aí o que aconteceu? Tu é um exemplo. Quando ela se virou e ele ao mesmo tempo tava vindo dar aquele beijo, ela achou que ele estava vindo beijá-la na boca. Mas ele tava indo beijar na bochecha, mas ela achou que era na boca. E aí ela fez assim, opa, quer me beijar e tal. Rolou ali um negócio. E aí o estúdio veio abaixo, né? Aí o estúdio veio abaixo, né? Ah, e tu vê. Ela interpretou mal. Ela interpretou porque ela foi... Ela que fez toda a lambança. Ele tava vindo e ela achou que ele tava indo pra um lado, mas ele tava indo pro outro, na verdade. Eu sei, sei. Eu sei como é que é. Tu entendeu? Entendi. Ele fez o que foi, mas acabou no fundo e acabou indo. Eu sei como é que é. E aí eu tava lá no estúdio, o estúdio veio abaixo. Eu tive que fazer o quê? Eu fui obrigada a embarcar na onda dos colegas, né? Então a gente aproveita a situação. Ele não dormiu no sofá. A gente esquece que é marido. Ele não dormiu no sofá. Não, não, não. Eu até vou dizer um negócio. Não tem sofá. Eu fiquei feliz que ele acabou dando um beijinho, um selinho na Ivete Sangal. Tá bom. Né? Porque, pô, é a Ivete Sangalo, entendeu? Tá bom. Tá certo. É a Ivete. Eu já falei pra Silvia Helena. Tu não acha que a Silvia Helena não te liberaria pra dar um selinho na Ivete? Que tu acha, Silvia Helena? Olha ali. Tu sabe que eu já estive com a Ivete também, né? Estivemos agora nesse ano de novo lá no Último Planeta. Estive lá com a Ivete também. Era uma querida maravilhosa. Ela é maravilhosa. Fizemos um show uma vez juntos, né? Olha que balaca. Fizemos um show juntos de aniversário do Zafari. Eu acho que foi na NTX, eu acho. E aí eu e a Ivete. Olha que maravilha. E eu fui no camarim pra combinar com ela como seria... Mas eu soube que ela exigiu a tua presença. Bom, aí eu já não sei. Sabe que eu me dou muito com o pessoal do Zafari, né? Bom, então tu fala lá com ele. E eles me ligaram pra comentar. Eu fiquei surpresa, mas eu disse, não. É porque a Ivete já tem uma conexão com o guri. É verdade. Então ela pensou no meio da gauchada, eu preciso é do guri pra estar comigo. E depois a gente se encontrou depois outras vezes lá no planeta também. Bom, mas isso aí... Mas ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela merece todos os selinhos do mundo. Eu não vou falar isso aí, porque isso aí também não leva nada. Eu não vou falar isso aí, porque isso aí também não leva nada.